Música O nosso projeto tem como tema principal o futuro de trabalho. Já todos nos fizemos esta questão. Daqui a 15 ou 20 anos, como serão as empresas e os empregos. A velocidade com que têm ocorrido as mudanças tecnológicas parece justificar alguma ansiedade sobre o futuro de trabalho. Para perceber e tentar prever este fenómeno, devemos compreender o mundo que nos rodeia. Num contexto global, as empresas não competem apenas com os seus concorrentes dentro do mesmo país, mas sim com todas as empresas do mesmo setor no planeta. O aumento da competitividade entre organizações leva ao aumento da procura pela máxima produtividade e, consequentemente, à obtenção dos melhores meios de produção. Iremos também abordar a forma como temas globais, como por exemplo as alterações climáticas, podem alterar as organizações e o futuro de trabalho. Dentro da globalização temos a multiculturalidade, que acontece cada vez mais na vida do homem, seja em sociedade, seja nas empresas, onde existe um choque de formas de trabalhar e formas de pensar diferentes. Isso só trará vantagens ao próprio homem, que cada vez mais expanderá os seus horizontes e deixará de estar na bolha da sua própria sociedade. O homem conseguiu, ao longo da história, superar necessidades de consumo e gerar crescimento através do seu engenho. Ao longo das três grandes revoluções industriais, possíveis com grandes avanços tecnológicos, otimizaram-se processos e, consequentemente, a orgânica de trabalho foi mudando. Esta, que ao longo do tempo sofreu alterações, continuará a ser constantemente repensada devido ao vertiginoso desenvolvimento tecnológico, presente nos dias de hoje. Face às questões sociais e pressão tecnológica, os especialistas prevêem que a quarta revolução industrial esteja iminente. É já possível encontrar casos em que se suprimem funções levadas a cabo por pessoas, substituindo-as por softwares e sistemas. Para além da relação do futuro do trabalho com a globalização, com a multiculturalidade, com o avanço tecnológico, o nosso trabalho irá também debruçar-se sobre alguns problemas que advêm deste futuro do trabalho, bem como uma solução que nós pensamos ser bastante útil para o futuro. Estima-se que 47% dos trabalhos existentes atualmente no futuro irão extinguir-se. Como serão os salários das pessoas? Será que todas as pessoas estarão empregadas? Como será a educação? Como será a sociedade? O nosso trabalho irá abordar tudo isto. Esperamos que gostem. Obrigado. Obrigado.